Olá, sejam todos muito bem-vindos, está no ar o Todo Dia News, primeira edição. Então, confira os destaques desta terça-feira, dia 28 de junho. Governo de São Paulo reduz ICMS da gasolina para 18%. Veja também, taxa de desemprego fechou abril em 9,4%, menor valor em 7 anos. E ainda, inscrições para o SISU começam nesta terça-feira. Além disso, também teremos um link com o Rafael Rezende ao vivo em Sumaré, onde está acontecendo a visita do governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente. O Todo Dia News, primeira edição, está apenas começando. Estamos diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14, da sua TV digital e também através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. Iniciamos o nosso bloco, lembrando você das nossas mídias sociais. Youtube, Facebook, Instagram, TikTok, Kuai. Você encontra toda a programação da TV Todo Dia nessas mídias sociais com o mesmo nome, sempre de assinatura, que é tvtododia.oficial. Bem fácil, tudo simples e juntinho. tvtododia.oficial. E nós também temos o portal de notícias da rede Todo Dia, que é o tododia.com.br. Lá você encontra as notícias de Americana, da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, do país. Tudo bem fácil para você, acessível, numa linguagem bem simples e direta, com um conteúdo produzido com todo o profissionalismo dos repórteres da rede Todo Dia. Você prefere o jornal impresso, mas não é sempre que você consegue ir até as bancas? Não tem problema. Aponte o seu celular ou o seu tablet para este QR Code aqui do cantinho da tela, que você será direcionado para um link que promoverá o descarregamento no seu celular ou outro dispositivo da versão PDF daquele mesmo jornal que você encontra nas bancas. Tudo bem simples, aí na palma da sua mão, tranquilinho, para você manusear e você não perder em nenhum momento a oportunidade de ficar bem informado. E para participar do Todo Dia News 1ª edição, também é muito simples. Basta você mandar sua mensagem para o WhatsApp 9-9238-8799. 9-9238-8799. Mande a sua mensagem, o seu recadinho, o seu boa tarde, a sua bronca, a sua crítica, a sua sugestão de pauta que nós colocaremos aqui os nossos repórteres para trabalharem aí em busca de uma resposta para o seu questionamento, de uma solução para o problema que possa estar acontecendo na sua rua ou mesmo no seu bairro, nas suas cidades, tá bem? Dito isso, então, vamos começar o nosso primeiro bloco de informações, trazendo uma boa notícia, a queda no número de desempregados. A taxa fechou abril no menor patamar em sete anos. A taxa de desemprego no Brasil caiu quase 5 pontos percentuais no mês de abril. O índice ficou em 9,4% e esse é o menor patamar já registrado desde outubro de 2015. As informações são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. E a reportagem foi produzida pela TV Brasil. Trabalhadores a todo vapor com a mão na massa. E ainda há muitas vagas. O anúncio na página da Agência do Trabalhador do Distrito Federal mostra 243 postos de trabalho disponíveis. A abertura de novas vagas aparece nos indicadores econômicos, que mostram a retomada do mercado de trabalho no país. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que em abril, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 9,4% da população em idade de trabalho. O menor patamar desde outubro de 2015. Em comparação com abril do ano passado, houve queda de 4,9 pontos percentuais. A população ocupada em abril chegou a quase 98 milhões de trabalhadores. Os setores de alojamento e alimentação, serviços pessoais e serviços domésticos foram os que mais cresceram. Há uma melhoria místida em relação a essas atividades e isso se projeta principalmente nas atividades de serviço. Por regiões, o recuo do desemprego foi mais intenso no centro-oeste e no sudeste. E essa redução da taxa de desocupação foi maior entre os trabalhadores mais jovens, entre 18 e 24 anos. O Danilo é um deles. Ele conseguiu o primeiro emprego um dia depois de se formar na universidade. O professor foi e me indicou para o dono da empresa, né? Aí foi assim que eu tive essa oportunidade lá na empresa. E vamos comentar agora sobre o Dia Nacional do Diabetes, que foi neste domingo, dia 26 de junho. E como a data caiu justamente no fim de semana, as ações de conscientização sobre a doença começaram então a serem feitas, essas ações, nesta segunda-feira, dia 27. E seguirão até sexta-feira a reportagem também da TV Brasil. As ações vão se concentrar nas unidades básicas de saúde. Os profissionais vão avaliar pacientes diabéticos que já são monitorados e identificar novos casos. Atualmente, a cidade de São Paulo tem 125.627 dependentes de insulina. E esse número vem aumentando ao longo do tempo. Nos últimos cinco anos, a rede municipal de saúde registrou um crescimento de 14,5% no número de diabéticos. O objetivo das ações desta semana é cadastrar as pessoas com diabetes para que tenham acesso ao tratamento, medicamentos e também insumos para controlar a doença, como seringas e aparelhos de verificação de glicemia. A distribuição do material é feita pelas farmácias públicas mediante apresentação de receita médica e formulário preenchido. E vamos continuar no tema de saúde para falar de um caso que aconteceu com a repórter do Fantástico, a Renata Caputti, que tem apenas 45 anos e foi diagnosticada com Parkinson em 2018. Hoje, mais forte, ela encara a doença, mas conta que viveu diferentes fases, incluindo depressão e negação. O caso de Renata é considerado precoce, pois raramente a doença aparece antes dos 50 anos. A maioria das pessoas recebe o diagnóstico a partir dos 60 anos de idade. E segundo a jornalista, os primeiros sintomas apareceram durante a participação no programa Popstar, quando começou a mancar e as pessoas perguntavam por que ela mancava. Em um dado momento, no meio do Popstar, depois do sexto programa, ela estava em casa e o braço subiu sozinho, enrijecido. O marido de Renata, que é médico, logo a levou para um hospital que tinha emergência neurológica e assim ela foi diagnosticada com Parkinson. O Parkinson é uma doença degenerativa que afeta os movimentos da pessoa, causando tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita. Os fatores de risco para a doença incluem o aumento da idade, embora pessoas mais jovens possam ser afetadas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E os homens são mais afetados do que as mulheres. A causa ainda não é conhecida, Mas acredita-se que surja de uma interação complexa entre fatores genéticos e a exposição a fatores ambientais, como pesticidas, solventes e a poluição do ar ao longo da vida. O diagnóstico da doença é feito com base na história clínica do paciente e no exame neurológico. Embora não haja cura para o Parkinson, ele pode ser tratado para amenizar os problemas, como também retardar o seu progresso. A grande arma da medicina para combater o Parkinson são os medicamentos, em alguns casos, a cirurgia, além da fisioterapia e da terapia ocupacional. Os sintomas tendem a aumentar gradualmente, e são eles os tremores de repouso, que podem afetar as mãos, queixo e cabeça, maior lentidão de movimentos, caminhar arrastando os pés e a postura inclinada para frente. Então, é bom ficar bem atento a esses sintomas, sobretudo nas pessoas mais velhas, os idosos, e se você observou algum desses sintomas, encaminhe a um hospital ou a um especialista, um médico especialista, um neurologista, para ser feito o diagnóstico o mais precocemente possível, para que assim a pessoa tenha qualidade de vida. Está bem? E agora vamos então para a entrevista, uma entrevista muito boa, que foi realizada ontem, pela Sabrina Furlan, no Todo Dia News 2ª edição, com a autora do livro As Flores de Bia, que é a escritora Vânia Miano Zanaga. A história de Bia, portadora de síndrome de Dau, foi a inspiração então para essa mãe americanense, escrever o livro As Flores de Bia, um amor transcendental, que será lançado agora, no próximo dia 29 de junho, dia que ela completaria 18 anos de idade, às 7h30 da noite, no Salão de Eventos da OAB, em Americana. Este livro, então, ele conta a história de Beatriz Miano Zanaga, ou simplesmente Bia, que foi uma menina alegre, descontraída, inteligente, que cursava o sétimo ano do ensino fundamental. E ela estava contente e ansiosa, porque faria uma viagem a Maceió, junto com a família. O mês era de novembro de 2018, e a viagem seria no dia 21. Porém, no dia 18, do nada, ela começou a passar mal e precisou ser internada, com uma pneumonia assintomática, e permaneceu por 60 dias na UTI. Em 17 de janeiro de 2019, Bia viajou, não para Maceió, mas para a eternidade, com precoces 14 anos de idade. Essa história emocionante foi explicada por Vânia, a autora do livro, no Todo Dia News, segunda edição, dessa segunda-feira, com a apresentadora Sabrina Furlan. Vamos acompanhar um trechinho da entrevista. Tem? Primeiro, Sabrina, para mostrar para todo mundo o que é realmente a síndrome de Down, que não é uma doença, apesar de você falar muito de doença hoje. A síndrome de Down é um acidente genético, apesar de muitas pessoas confundirem e falar que a síndrome de Down é uma doença, e isso é uma desinformação muito grande, apesar de a gente estar no século XXI, né? A síndrome de Down, a maior doença é o preconceito. É o que a gente estava falando agora há pouco, as pessoas têm dentro delas isso, né? Qualquer ser humano, falando em qualquer doença, ela já cria essa barreira, esse preconceito. É um preconceito mesmo do que não sabe nem o que esse fato é. Exatamente, é um pré-julgamento, né? Um pré-julgamento, exatamente. Agora, a Vânia, gente, ela não é escritora, não é formada em letras. Não. É uma mãe, dona de casa, do lar, cuidava do marido, cuida do marido, cuidava da filha, e ela resolveu com... Ela até comentou aqui que, na verdade, todo o aprendizado dela, tudo o que ela sabe hoje, ela realmente dedica à Bia. É, o meu maior aprendizado foi a convivência com a Beatriz, porque muitos imaginam que quem nasce com a síndrome de Down não tem nada a oferecer pra gente, né? É um engano muito grande. Nós temos muito a aprender, porque eles têm muito a nos oferecer. A Bia, no meu caso, foi o meu curso superior, o meu curso pra vida. Então, esse é o meu maior orgulho, e isso tá dedicado nas suas mãos, né? Tá aqui, tá aqui. Tá tudo aqui, gente. É, assim, só pra o pessoal em casa entender, a Bia, ela acabou falecendo no dia 18? É isso? A Bia faleceu no dia 17 de janeiro de 2019. Ela teve uma pneumonia sintomática, que foi exatamente o que nós vivemos com a pandemia, só que não existia pandemia. Então, eu falo que tudo o que nós vivemos com a pandemia, nós vivemos 60 dias com a Bia, um pouco antes da pandemia surgir. No Brasil, né? Sim, no mundo. Então, a gente já tinha sofrido tudo isso com a Bia. E ela foi piorando o quadro dela? Sim, porque quando nós descobrimos, a Bia estava com 70% do pulmão comprometido. Comprometido. Aí, ela já fez uma cirurgia, ficou entubada, e aí, as consequências, né? De tanto tempo no hospital, e infelizmente teve uma infecção generalizada, e não teve, né? O que fazer. Bom, gente, a Bia, então, ela nasceu no dia 29 de junho de 2004. Exato. E agora, quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. Eu falo que no dia 29, agora, na quarta-feira, é um renascimento, né? Porque é no dia que a Bia faz 18 anos. Então, essa data foi escolhida com muito amor e com muito carinho, porque é uma data de alegria. porque a Bia, ela está aqui conosco. Senão, esse livro não teria se tornado realidade, né? Realidade. E você me disse, assim, uma outra data aqui, fundamental, né? Você começou lá em 17 de janeiro de 2019, a pensar nesse projeto, é isso? Não, 17, é, 19, é, no... 2019. 2019 foi quando eu terminei, nós terminamos tudo. Ah, terminou tudo, é verdade, isso. Terminou, só que daí teve a pandemia também, que você ia lançar em 2021, e precisou segurar, é isso? Isso. Nós, o meu projeto era pra lançar esse livro o ano passado, quando a Bia fizesse 17 anos. 17 anos, mas nós estávamos no auge da pandemia, então, seria uma coisa totalmente incorreta, né? Mas você me disse que você escreveu em oito meses esse livro. Oito meses. Era tanta coisa, mas você escreveu muito rápido. Foi muito rápido, porque, na verdade, o livro, eu queria ilustrar a nossa trajetória e os mitos e verdades sobre a síndrome de Down, né? E depois, ela foi minha companheira pra descrever onde ela está hoje, né? Então, eu falo que eu sentia muito a presença dela comigo. Então, era uma coisa muito gostosa, prazerosa, de estar fazendo. Era assim, pra mim, era como se fosse uma devoção. Eu estava no contato com a minha filha, e então, eu falo que eu aprendi a conviver com a Bia de uma outra forma. Que coisa linda! E isso foi graças ao amor. A minha fé, que ela estava bem e estava feliz, e que a vida continua. E essa é a prova, porque eu continuo insistindo nisso. Sim. E por isso, um amor transcendental, gente. Exatamente. Porque ele transcende a vida. Então, quem imagina que a vida termina quando você perde o nosso corpo físico, isso não é verdade. Porque eu quis ilustrar isso muito por causa de tantas perdas da pandemia. Porque não... A minha perda, eu falo, que é muito difícil, porque nenhuma mãe está preparada para se despedir de um filho. Mas hoje, o Brasil, com tantas mortes, eu falo que esse projeto é a certeza que existe a vida além da nossa vida. Fantástico! Então, assim, foi muito prazeroso, a sensação foi ótima escrever esse livro. Parecia que, pelo que você me conta, que a Bia estava sempre ao seu lado, fazendo as... Exato! Você escrevendo ela ali do lado, né? Acompanhando as escritas. E, gente, é super importante que você vai poder entender a história, né? Essa união, mãe e filha, pelo amor, esse amor transcendental. E mais ainda, entender um pouco sobre a questão da síndrome de Down. Muitas pessoas não sabem lidar com pessoas, com crianças, com síndrome de Down. Apesar de nós estarmos no século XXI, como a Vânia disse, ainda a inclusão nas escolas, nos... Está muito além, está muito longe ainda de ser o ideal, né? E isso, a gente precisa batalhar muito, trabalhar muito. Então, por isso que a leitura desse livro é muito importante para todos. Não é só para você que, de repente, tem alguém... É para todo mundo, é para qualquer público. Porque esse livro aqui, gente, é uma história de vida real. Quando a gente assiste um filme que emociona a gente, que a gente fala assim, baseados em fatos reais, e aí você fala, poxa, isso aconteceu com a pessoa mesmo? Aí você fica desacreditada, nossa! Então, esse aqui é um livro baseado numa história real, numa verdade, em emoções, em acontecimentos que a Vânia passou como mãe de uma filha com síndrome de Down. E tem muita coisa para ser lida aqui e que, com certeza, as pessoas vão amar, né, Vânia? Sim, Sabrina. Você bateu numa tecla que eu ressalto muito, que é a inclusão. A inclusão no nosso país não existe, né, vamos falar a verdade. A inclusão está muito longe porque ela se faz perfeitamente no papel, né? A nossa realidade, a minha realidade com a Bia foi muito difícil. E eu falo que a inclusão primeiro se faz aqui, no coração, para depois passar para o portão da sala de aula, enquanto a inclusão não for feita aqui, não funciona, a inclusão nunca vai existir. E isso é uma coisa que toda criança tem direito e tem que ser respeitada, seja ela síndrome de Down, seja ela amputada, seja ela deficiente de qualquer forma. Eu não gosto dessa palavra, porque eu falo que deficiente somos nós que pré-julgamos os outros e apontamos o dedo para o outro. Sim. A minha filha nunca fez isso, a minha filha só amou. Então, eu falo que por isso que ela era um ser humano especial. Então, esse é o diferencial de quem tem a síndrome de Down, que eu falo que é a síndrome do amor. Então, por isso que a gente tem que aprender muito com eles. A gente está muito aquém, muito longe. Nós imaginamos que nós somos superiores, mas nós estamos muito inferiores ainda nesse plano. Porque eles são imagens semelhança de Deus e eu tenho certeza cada vez mais disso. e a Bia, o sonho da Bia sempre foi estar na escola, estar na convivência das outras crianças. E isso eu batalhei muito. E eu falo que cada pai e cada mãe nunca desistam. Exatamente. Nunca desistam. Porque ver o sorriso na criança no rosto de um filho e ver ele realmente feliz, esse é o maior presente. com certeza. E outra coisa, este livro, toda a renda dele vai ser doada para as ações sociais. Esse é o nosso projeto e esse eu tenho certeza que era o sonho da Bia, porque ela sempre foi doação para os outros. A Bia sempre quis o bem do outro. Então, hoje nós podemos fazer isso pelo outro pensando no outro. É isso aí. Então, você viu, acompanhou um pouquinho de como que foi a entrevista dada pela Vânia Miano Zanaga, a jornalista Sabrina Furlan, durante o Todo Dia News, segunda edição de ontem, contando, então, a motivação para ela escrever esse lindo livro, As Flores de Bia, Um Amor Transcendental, que será lançado agora no dia 29 de junho, às 19h30, na OAB, no Salão de Festas da OAB de Americana. Então, fica aí um convite para você presenciar, prestigiar e incentivar, porque o maior incentivo para um autor é justamente que ele tenha leitores, que leiem, que apreciem a sua obra. Esse livro é um livro todo especial, porque conta a experiência dessa mãe, de uma filha com síndrome de Down, como vocês puderam conferir, e é carregado de boas histórias e boas lições para todos nós. Então, vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho nós estaremos de volta com mais notícia para você, com, ainda tem direto da redação, temos a entrevista, aliás, a entrevista, não, o link ao vivo, melhor dizendo, que o Rafael Rezende fará de Sumaré, diretamente aí da coletiva do Governador do Estado. Temos também ainda a previsão do tempo, tem muita coisa ainda para passar para você aí de casa. Então, fique ligadinho, não saia do sofá não, que daqui a pouco nós estaremos de volta. é isso aí galera, aqui é o Beto, e aqui é o menor, passando aqui para convidar com vocês, que é 10 do sete, estaremos lá no menor, no restaurante Val Maria e Joaquim e Egídia, a partir das 11, o primeiro bolho no rolê. Alô amigos, aqui é o cantor de Inusão. O cantor de Inusão, nós aguardamos vocês. Fala galera, aqui é o Márcio, e aqui é o Beto. no dia 10 do sete, estaremos lá no restaurante Val Maria, fazendo aquela peça que vocês, olha, o Betão está saindo lá em Sousas, você não pode ficar fora dessa, faça a sua reserva, que o primeiro bote já está acabando, hein? Qual o resultado da soma de milhões de imigrantes de todas as partes do mundo e brasileiros de todos os cantos do país? O resultado é São Paulo. Somar sempre para criar 8 mil obras e 200 mil novos empregos e colocar um milhão de alunos em tempo integral, a gente sabe que a vida está difícil, que o dinheiro não chega até o fim do mês, por isso a gente soma para levar o Vale Gás para quem precisa e o bom prato para matar a fome. São Paulo Unes, São Paulo Cresce. Estamos de volta, era rapidinho, um minutinho aí, tempo suficiente para tomar uma água para descansar a garganta, dar uma olhadinha nos contatos, nas apurações, porque daqui a pouco tem link ao vivo aí do Rafael Rezende em Sumaré, que vai trazer para a gente então o pronunciamento do governador Rodrigo Garcia. E vamos então falar agora, fazer um giro, melhor dizendo, pelas notícias aí do direto da redação com os nossos repórteres do jornal todo dia, começando por uma notícia do governo do estado que reduz o ICMS da gasolina para 18%. O governador Rodrigo Garcia anunciou nesta segunda-feira, dia 27, a redução do ICMS da gasolina no estado de São Paulo de 25% para 18%. A resolução assinada pelo secretário de Fazenda e de Planejamento, Felipe Salto, será publicada então no Diário Oficial do Estado e a informação é de Natália Lima. O governador Rodrigo Garcia anunciou nesta segunda-feira a redução do ICMS da gasolina no estado de São Paulo de 25% para 18%. A resolução assinada pelo secretário da Fazenda e Planejamento, Felipe Salto, será publicada no Diário Oficial do Estado. para regulamentar a lei federal. A medida irá impactar a arrecadação em R$ 4,4 bilhões e essa redução fará com que o valor chegue a R$ 1,26 em 1º de julho, o que representa R$ 0,48 da colaboração à redução do preço na bomba. A resolução da Secretaria da Fazenda também reduz para 18% o ICMS da energia elétrica e serviços de comunicação. Natália Lima para o Todo Dia News. E falando dos impactos da lei que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, essa nova lei do ICMS, que o Rodrigo Garcia já fez antecipação, então, com a redução da alíquota do imposto, as prefeituras de Americana, Hortolândia e Nova Odessa, além de Santa Bárbara do Oeste e Sumaré, terão um prejuízo com essa lei, com a vigência dessa lei que determina o teto de 18% para o ICMS sobre combustíveis e energia elétrica e também sobre transporte público e telecomunicações. mas quem nos traz os detalhes é a repórter Letícia Santin. O projeto de lei que determina um teto de 17% para o ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços dos combustíveis e da energia elétrica irá resultar em perdas de mais de R$ 299 milhões aos cofres das prefeituras de Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste e Sumaré. A constatação é da CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, que calculou prejuízos de acordo com as mudanças do ICMS previstas no projeto de lei complementar 18 de 2022. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional e teve a sanção do presidente da República na última quinta-feira. O projeto define que combustíveis são bens essenciais e indispensáveis, assim como energia, transportes coletivos, gás natural veicular e comunicações. Com a mudança, os governos estaduais não podem cobrar o ICMS sobre estes itens acima do teto de 17%. As perdas das cidades estão relacionadas ao menor repasse do imposto pelos estados aos municípios. O ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados, que repassa um 25% do que recebem com este imposto aos municípios. Letícia Santin para o Todo Dia News. Obrigado, Letícia. E continuando a falar sobre Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e Hortolândia, mas nós vamos falar de outra notícia positiva, que é de oportunidades de trabalho e são todas, para todas as áreas, todos os níveis de escolaridade e quem nos traz os detalhes é a Ellen Santos. O PLT, Posto Local do Trabalho de Nova Odessa e os PATs, Postos de Atendimento ao Trabalhador de Americana, Santa Bárbara do Oeste e Hortolândia, abriram hoje 1.549 vagas de emprego. As oportunidades são para pessoas com ou sem experiência e há vagas para PCD, pessoas com deficiência. O PLT de Nova Odessa está recebendo currículos para a seleção de 21 profissionais em diversas funções. Os interessados devem enviar currículo nesta segunda-feira. Em Americana, são 565 vagas disponíveis para Soldador Industrial, Tecelão, entre outras. Os candidatos deverão se cadastrar e encaminhar o currículo exclusivamente por meio do site da Prefeitura. O Desenvolve Santa Bárbara divulgou 901 vagas de emprego para a cidade. São oportunidades para trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência. Os interessados deverão comparecer no Desenvolve Santa Bárbara que fica na Vila Multimal, na Rua do Oz, 1975. Para conferir detalhes das vagas, endereços e links, acesse o portal Todo Dia, www.tododia.com.br. Ellen Santos para o Todo Dia News. Muito obrigado, Ellen, pela notícia ótima especialmente para você aí de casa que está buscando uma recolocação profissional, que deseja eventualmente mudar de área e precisa de uma oportunidade. Então, veja só, são muitas, muitas oportunidades, mais de 1.500 vagas de emprego aqui pertinho na nossa região, repetindo, essas oportunidades são para cidades de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa e Hortolândia. acesse o jornal tododia.com.br então é tododia.com.br e lá você verá todos os requisitos e todas as vagas que você tem à sua disposição que você pode se candidatar e sair, deixar o desemprego de lado. Lembrando que no início do jornal nós falamos que teve uma nova redução no patamar do desemprego que agora caiu para 9,4% com essas novas vagas tudo isso esse reaquecimento econômico vai ajudar agradativamente aí nossas famílias e o nosso país a sair deste congelamento de mão de obra então aproveite essa oportunidade e agora vamos falar de uma notícia e olha eu não sei nem como classificar essa notícia porque tantas vezes em muitas muitos destaques aqui que nós passamos eu falei ah essa notícia é inusitada essa é inusitada essa é absurda porque olha só um homem arremessou explosivos caseiros em uma loja de carros em Campinas na madrugada desta segunda-feira dia 27 a loja de veículos instalada no jardim Novo Campos Elísios em Campinas teve aí os carros que foram totalmente destruídos 12 carros totalmente destruídos e o comércio sofreu um prejuízo de mais de um milhão de reais quem nos traz a informação é Natália Lima um homem arremessou explosivos na madrugada desta segunda-feira no interior de uma loja de veículos instalada no jardim Novo Campos Elísios em Campinas os carros pegaram fogo e o prejuízo causado ao comércio é de cerca de um milhão de reais ao menos 12 veículos ficaram destruídos durante o incêndio o homem estava de moto e jogou explosivos caseiros no local bombeiros foram acionados e contiveram as chamas o acusado do crime fugiu e ainda não foi localizado pela polícia já a ação foi registrada por câmeras de segurança Natália Lima para o Todo Dia News Obrigado Natália e você pode conferir o que faz uma pessoa tomar uma atitude dessa desenvolver explosivos caseiros e jogá-los arremessá-los contra uma empresa um comércio nesse caso de veículos mas que tem diversos pais de família mães de família que trabalham lá prejudicando a todos eles para que fazer uma coisa como esta é algo que a polícia agora vai levantar vai investigar direitinho vai tentar identificar quem é o autor desse absurdo desse crime aí que não sei é que não foi para promover o terror senão seria um atentado terrorista mas certamente ele não pode ficar impune ele precisa ser identificado esse crime ser esclarecido mas nós temos aí as melhores polícias do Brasil no estado de São Paulo a nossa polícia militar e a polícia civil e a polícia científica eu tenho certeza que essa pessoa não passará impune mas vamos para um breve intervalo daqui a pouquinho voltamos com o terceiro bloco informativo lembrando que ainda teremos a entrada ao vivo do Rafael Rezende e olha tem mais notícias aí de de americana sobre os profissionais de enfermagem temos enfim muita notícia aí com a previsão do tempo tudo isso é daqui a pouquinho logo estaremos de volta quer estar bem vestido e elegante ficar na moda tem endereço certo Avenida Pascoal Ardito 985 São Vito em Americana Rovani Modas a moda que você veste todo dia quer mudar seu visual transformar-se em uma loira deslumbrante Estúdio Sabrinomento faz a sua transformação o seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo estúdio Sabrinomento Avenida General Orlando Geisel número 35 no bairro 31 de Março em Santa Bárbara do Oeste Tudo tem seu tempo existe o tempo de nascer tempo de aprender tempo de brincar e tempo de dançar tempo de espalhar sorrisos tempo de ser adolescente e tempo de ser pai ou mãe que vantagem tem adiantar o tempo na vida o bonito é compreender o ritmo natural das coisas adolescente evite a gravidez precoce converse com sua família e procure orientações em uma unidade de saúde viva o melhor de cada tempo Governo Federal Pátria Amada Brasil Revenir obesidade infantil é uma aventura para crianças pais e responsáveis também são três passos 1. Alimentação saudável Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições 2. Atividade física Jogue junto Brinque Pule Corra 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre fazem bem para o corpo e a mente Vamos prevenir a obesidade infantil 1, 2, 3 e já Ministério da Saúde Governo Federal Pátria Amada Brasil Sabe quais são os professores que a gente nunca esquece? Aqueles que nos preparam para a vida nos mostram caminhos e nos ensinam a encontrar nosso espaço E para que você seja esse professor na vida de seus alunos o Governo Federal por meio do Ministério da Educação está oferecendo formação gratuita em educação e empreendedora Afinal o papel do professor é este mudar o futuro dos estudantes e do país Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Música Estamos de volta então para o nosso terceiro e último bloco informativo e abrimos falando aí trazendo uma boa notícia para os profissionais de saúde especialmente os enfermeiros técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem de Americana pois uma antiga reivindicação deles foi atendida a Americana então passará a implantar a carga horária de 30 horas para os enfermeiros foi o que a Prefeitura de Americana anunciou nesta segunda-feira dia 27 a implantação da jornada de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem a partir de fevereiro de 2023 a medida será tomada após estudos detalhados que levaram em consideração a necessidade da contratação de novos 69 profissionais o que representa uma despesa anual de aproximadamente 4 milhões e meio segundo informações da administração o secretário de saúde Danilo Carvalho Oliveira classificou o impacto financeiro como considerável para viabilizar a medida que há mais de 8 anos esses profissionais aguardam essa redução da carga horária a implantação da nova carga horária em 2023 levou em consideração que existe em andamento uma seleção pública para a contratação desses profissionais por meio do CISMetro Consórcio Municipal de Saúde da região metropolitana de Campinas que tem a previsão de ser finalizada nos próximos meses assim como a realização de um concurso público com previsão de realização ainda neste ano então está aí uma ótima notícia para os enfermeiros técnicos de enfermagem auxiliares de enfermagem que há muito tempo já estavam esperando pela redução dessa carga horária e vamos falar agora de novo dessa que os vereadores aprovaram a lei do sossego os vereadores então de novo dessa na sessão dessa segunda-feira aprovaram o projeto de lei proposto pelo prefeito Leitinho que moderniza a legislação da proteção contra a poluição sonora e o controle de sonorização nociva ou perigosa em áreas públicas e particulares e que institui também o fundo municipal de segurança ou simplesmente a nova lei do sossego pela nova lei do sossego é proibido perturbar o sossego e o bem-estar públicos com ruídos vibrações são excessivos ou incômodos de qualquer natureza além dos limites legais estipulados pela nova lei os limites variam de 35 a 70 decibéis conforme o período e local a princípio a fiscalização pode ser feita por fiscais de posturas guardas civis e agentes de trânsito a lei prevê a possibilidade de convênio também com outras polícias para essa finalidade e as regras e limites variam conforme três períodos do dia o diurno que vai dar sete horas e um minuto da manhã até as sete horas da noite o vespertino que vai dar sete horas da noite às 22 horas ou seja dez horas da noite e o noturno a partir das dez horas e um minuto da noite até as sete horas da manhã e se aplicam a estabelecimentos comerciais industriais residências casas de eventos templos religiosos e chácaras de recriação sempre dentro dos novos limites ficam permitidos são gerados por sinos de igrejas cultos desfiles públicos viaturas oficiais manifestações públicas casas e shows bares lanchonetes com alvará dentre outros então pessoal pra ficar frisado aquela história de que ah sossego público Danilo é só depois às dez da noite até lá eu posso fazer o barulho que eu quiser não é assim não quem agir assim será severamente multado tá bom então fique atento porque todo mundo tem direito ao sossego você não sabe que o seu vizinho ou alguém ali próximo está passando pode estar com uma pessoa enferma acamada pode ter um membro da família que seja autista por exemplo ele é muito sensível a ruídos assim como pessoas com Down dentre outras necessidades então nós podemos nos divertir mas desde que nós também respeitemos os limites o direito do nosso semelhante está bem e agora então vamos para o link ao vivo aí com Rafael Rezende que está nos aguardando em Sumaré com a chegada do governador do estado Rodrigo Garcia boa tarde Rafael Olá muito boa tarde Danilo boa tarde nossos telespectadores aqui do Todo Dia News governador Rodrigo Garcia acaba de chegar aqui na cidade de Sumaré onde vai iniciar então dar início as obras de inauguração das obras do viaduto que vai ligar a cidade de Sumaré ali no bairro Parque Bandeirantes onde nós estamos agora até a cidade de Hortolândia comparecem nesse momento nesse lançamento o prefeito Zezé da cidade de Hortolândia o prefeito Sumaré do Luiz Dalbem o deputado de Seu Dalbem e nesse momento fala o secretário de transporte estadual o Caram que vai agora fazer então a passagem para o secretário o secretário Caram que acaba de falar e agora a gente vai ouvindo todos os deputados aqui da região além disso o governador também vai procurar aqui na cidade de Sumaré uma escola estadual e aí o pessoal claro daqui a pouco segue então para essa escola estadual para então fazer a inauguração dessa escola esse viaduto daqui a pouquinho eles farão então o lançamento o início das obras desse viaduto que é muito importante para quem conhece Sumaré no finalzinho aqui da estrada da PPG que vai então ligar até a cidade de Hortolândia muito se falava sobre esse viaduto então é um viaduto que muita gente já vinha reivindicando e agora as obras vão dar início porque agora realmente houve a necessidade de realmente fazer esse viaduto foi feito todo o trabalho de licitação e agora então eles dão início as obras deste viaduto que vai ligar o Parque Bandeirantes da cidade de Sumaré até a cidade de Hortolândia vamos ouvir um pouco o deputado Luiz Dalben o deputado Dirceu Dalben perdão quero aqui saudar toda a população presente saudar o meu amigo o prefeito de Hortolândia o César a Maria dos Anjos a nossa primeira dama presidente do mundo social saudar aqui o Luiz Dalben meu filhão e prefeito de Sumaré saudar a Bruna e a esposa além além dessa obra como a gente acabou de falar outra obra também foi feita pela governança da escola que fica aqui na cidade também que vai ser inaugurada todos os dessa inauguração desses lançamentos vocês vão acompanhar no nosso site tododia.com.br e também através das nossas redes sociais nesse momento acontecem as saudações mas daqui a pouquinho o Garcia deve então se pronuncia falar então sobre o lançamento do início das obras que vai ligar Hortolândia e Sumaré através aqui do Parque Bandeirantes Daniel Rafael realmente são obras muito importantes muito esperadas e vindo agora nesse finzinho nessa reta que daqui a pouco já não pode mais ter novos anúncios não pode mais ter inaugurações porque nós já entramos aí no período eleitoral a partir do dia 1º de julho então é importante mesmo essa aceleração essa entrega das obras e até mesmo a assinatura desses novos entendimentos novas previsões porque a partir de agora fica tudo mais restrito então por isso até que está acelerado e a nossa região precisa de fato de melhorias para educação para sistema viário sistema viário tem sido um problema não só em Sumaré mas também em Americana em Nova Odessa em Limeira em Campinas em todas as cidades 7 mil obras sendo organizadas em São Paulo por enquanto eles estão ainda fazendo ainda algumas considerações mas daqui a pouco o Rodrigo Garcia deve sim falar aqui e também fazer o anúncio por enquanto o deputado de São Paulo vem falando daqui a pouco em Sumaré e também aí sim depois que o deputado federal o deputado de Macris falar então aí sim vai ter a fala do governador Rodrigo Garcia Vamos então retomar aqui e assim que o governador entrar que nós já estamos nos encaminhando para o final do programa se der tempo de passarmos também a fala do governador nós retornamos você nos avisa está bem Rafael? Você tem aí prioridade no canal Pode deixar Danilo Muito obrigado Maravilha Pode deixar Vamos seguir aqui então para falar sobre o ensino superior as inscrições para o SISU começaram nesta terça-feira dia 28 o SISU é o ingresso é o sistema de seleção unificada que é o ingresso para a universidade os candidatos às vagas que serão oferecidas pelas instituições públicas de ensino superior deverão ficar atentos porque o prazo é curto começa hoje e termina logo no dia primeiro de julho então olha só pessoal é 28 29 e 30 primeiro são 4 dias que você que fez aí o exame nacional do ensino médio ENEM tem para logar-se no sistema fazer o seu cadastro e pleitear aí uma vaga nas universidades públicas a consulta para as vagas neste segundo processo seletivo teve início no dia 15 por meio do portal único de acesso ao ensino superior por meio da consulta é possível visualizar então as vagas ofertadas por modalidade de concorrência cursos e turnos além das instituições e localizações dos cursos e também é possível acessar a íntegra do documento de adesão de cada uma das instituições que aderiram ao SISU o SISU é um sistema informatizado do Ministério da Educação no qual as instituições públicas de educação superior sejam elas federais, estaduais ou municipais oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção a exigência para participar do SISU será de que o candidato tenha realizado o ENEM o exame nacional do ensino médio edição de 2021 e obtido nota superior a zero na prova de redação e que não tenha participado do ENEM na condição de treineiro o resultado do processo seletivo será divulgado no dia 6 e a matrícula ou o registro acadêmico devem ser feitos de 13 a 18 de julho então como vocês podem ver é tudo muito curto muito rápido e tem que ser feito com agilidade já o prazo para os interessados manifestarem interesse em participar da lista de espera será de 6 a 18 de julho os candidatos são selecionados para as opções de cursos indicados no ato de inscrição de acordo com a melhor classificação de nota obtida na edição mais recente do ENEM que nesta edição será a de 2021 e chegou a hora da previsão do tempo vamos então falar aí como que estará o tempo de hoje será sol será tempo firme teremos aí a condição de nova onda de frio você descobre comigo agora e o tempo em americana e região segue firme sob predomínio de sol as temperaturas estarão mais elevadas e os ventos voltam a soprar com intensidade fraca moderada as temperaturas estarão entre 13 e 25 graus que são os valores médios as referências para o mês de junho vamos ver então como estará para a nossa região americana olha essa condição de tempo firme seco sem chuva é a mesma é fixa para todas as cidades nós não temos na verdade no estado de São Paulo previsão de chuva americana terá mínima de 13 máxima de 27 graus portolândia apenas um grau a menos na máxima de 13 a 26 nova odessa 14 a 28 santa bárbara do oeste de 14 a 27 e sumaré de 13 a 28 ou seja temperaturas muito similares muito próximas umas das outras de cada cidade é praticamente estabilidade então ficando ali de 13 a 27 essa é a tônica aqui para a nossa região no dia de hoje mas lembrando a nossa umidade relativa do ar está muito baixa muito baixa então você vai sair de casa passe um protetor solar ou um creme hidratante passe manteiga de cacau aí nos lábios para evitar que eles rachem beba muita água tá e hidrate as suas mucosas os seus olhos o seu tecido conjuntivo com soro fisiológico fazendo aí é importante fazendo essa limpeza e deixando ele umidificado porque senão você pode ter muitos desconfortos que justamente esse tempo seco nos traz está bem feito isso você vai passar muito bem você não vai ter problema nenhum porque não se engane estamos no inverno mas o sol está forte e agora nós vamos então noticiar uma nota de pesar que foi transmitida aí pelo tribunal de justiça do estado de são paulo sobre a morte do magistrado gilberto vasconcelos pereira neto então essa morte foi confirmada o juiz gilberto vasconcelos pereira neto que foi diretor do fórum de americana e titular da quarta vara civil da comarca faleceu neste final de semana no sábado dia 25 a causa da morte do juiz de 53 anos não foi informada oficialmente a morte foi confirmada pelo tribunal de justiça do estado de são paulo que lamentou a perda do magistrado diz a nota é com pesar que o tribunal de justiça de são paulo comunica o falecimento do juiz gilberto vasconcelos pereira neto a presidência e todo o judiciário paulista se irmanam aos familiares amigos e colegas de trabalho do magistrado neste momento de luto o magistrado ele nasceu na cidade de itapira interior de são paulo em 1969 gilberto vasconcelos pereira neto bacharelou-se pela faculdade de direito da universidade de são paulo a usp na turma de 1992 ingressando na magistratura em 2004 sendo nomeado juiz substituto da 32ª circunscrição judiciária com sede em bauru ao longo de sua carreira judicou nas comarcas de mojimirim araraquara sorocaba sumaré itacoacoecetuba e americana então todos os profissionais em nome de todos os profissionais aqui da rede todo dia de comunicação nós nos solidarizamos com os familiares e amigos além da comunidade jurídica pelo passamento aí do doutor gilberto do dianil segunda edição com a sabrina furlan mais tarde às 11 horas da noite tem o todo o todo santo dia com a andressa carício até amanhã tchau 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 tchau